É, muito bom mesmo, um abraço a toda essa agenda Rio Sete. E agora, gente, estamos recebendo aqui mais uma vez o professor Alex Palitó, porque afinal de contas ele vem contar a história de uma ponte invertida. Tudo bem, excelência? E aí, querido Clévis, tudo bem? Tudo bom. Qual é a mensagem que a sua excelência deixa aos nossos munícipes portovelenses? Parabéns a Porto Velho, 102 anos de história, que a energia, a galardia, a coragem, a determinação dos recebidos pioneiros que fundaram esse município há mais de 100 anos, possa continuar. Que a gente possa encarar os problemas da mesma forma desafiadora que esses homens encararam no passado quando construíram a ferrovia, todo mundo dizia que era impossível, eles conseguiram construir. E aí surgiu a nossa Porto Velho, e eu falo com muito carinho. Porto Velho surge entre duas paralelas, entre o Rio Madeira e os trilhos da estrada de ferro Madeira Mamoré. Isso é incrível. Aquele menininho que nasceu, cresceu, viveu, brincou aqui, Sonhava um dia ser um membro do Legislativo desse município? Não. Não? Não passava isso? Não passava pela minha cabeça. Porque eu, quando criança, eu sonhava em ser uma autoridade política na minha cidade. Eu confesso a você que acho que toda criança tem o mesmo sonho. Ser aviador, ser bombeiro, ser policial, ou ser um libertário, uma pessoa das aventuras, né? E acabou que eu enveredei para o caminho das aventuras de uma outra forma. Em sala de aula, entre quatro paredes, a gente faz os nossos alunos viajarem e se aventurar com a história. A gente tenta incorporar e passar essa mensagem para eles. E no Trilhando a História, a gente faz todo mundo agora em casa, no dia do aniversário da cidade, num momento tão importante, conhecer um pouco mais de um pedacinho da nossa história. sentadinho, tranquilo, quem curte aventura é a gente aqui, desse lado, e você acaba contemplando essa aventura do outro lado aí, na sua sala, na sua cozinha, na sua casa. A aventura de hoje, então, é? Ponte Invertida da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, Rio Caracol e Rio das Garças. Muita aventura para vocês agora, no Trilhando a História. Trilhando a História. Oferecimento Colégio Objetivo. Meu Objetivo tem mais. Rio Verde Pesca e Náutica. Produtos de Qualidade para Momentos Especiais. Primeira história. Estava numa saga, numa aventura, de chegar numa ponte invertida da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. A finalidade dessa aventura é trazer para vocês um pouco de legado, de identidade, seguindo os rios de Rondônia em busca dos trilhos de aço e de ferro. Seguindo justamente o curso da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, para chegarmos aqui neste ponto, na ponte invertida, no Rio Caracol. Para vocês agora, muita história, muita aventura no Trilhando a História. Brilhando a História. O passado é a dimensão viva do presente. Nós, a dimensão viva do futuro. Mas como olhar para o futuro sem preservar o passado? Esta T da História, que conecta a gente entre o passado, o presente e o futuro, que faz todos nós lembrarmos do legado desses homens que atravessaram essa grande floresta para construir uma história. A história da Estrada de Ferro Madeira Mamoré é também, no futuro, como no presente, a comprovação do abandono, de sítios históricos que ao longo do tempo ficaram a mercer da própria sorte, sendo corroídos pelo sol, pela chuva e pela própria floresta, que parece querer ocupar o seu lugar de direito. O nosso direito hoje é, talvez, lutar, não apenas pela preservação do nosso legado, mas para perpetuar essa história para as futuras gerações. A justificativa para essa obra dos americanos foi, nesse trecho do rio Caracol, ter uma margem muito complexa, devido principalmente ao período de enchente, de alagação aqui desse rio Caracol. Por isso que nós estamos vendo essa ponte como se estivesse de cabeça para baixo. A armação da parte inferior está do lado superior e a do lado inferior para o lado superior. Inverso. Nós temos os trilhos passando, então, por cima da ponte, mas, na realidade, estaria por baixo da ponte. A proteção dessa armação, que deveria ser na lateral, acaba servindo de sustentação. A partir de duas bases construídas aqui abaixo, como grandes muralhas, colunas de sustentação, para evitar o desbarrancamento das margens dos rios e poder proporcionar aqui essa travessia da locomotiva. Que, claro, nesse pequeno trecho, todo cuidado para que ela não pudesse tombar. Depois de termos conhecido esse trecho histórico do Rio Caracol, porque nós temos aqui a tão famosa ponte invertida da estrada de ferro Madrima Moré, agora vamos com o destino ao Rio das Garças, a mais ou menos 40 quilômetros daqui. Muita aventura para todos vocês agora, no Trilhando a História. Música 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 Bom, saímos daquele ponto do Rio Caracol, onde podemos mostrar para vocês um pouco daquela ponte histórica, que é uma ponte invertida da estrada de ferro Madrima Moré. Agora seguimos pelo Rio das Garças, vamos até uma parte de baixo, onde existe uma pequena corredeira. Música 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 No final desse trecho do Rio das Garças, nós remamos durante mais ou menos 40 minutos, paramos nesse pequeno trecho de corredeiras. Nós temos em torno aqui de três pequenas corredeiras, a gente está avaliando como é que vai ser a descida, o Caliço está do outro lado observando toda a parte de descida, e aí a gente vai até um local onde tem uma pequena praia, e a partir dali a gente encerra a nossa aventura. Música Música É chegada a hora da aventura. Finalmente iremos encerrar o Triângulo da História descendo essas pequenas corredeiras aqui no Rio das Garças. Música Esse é o tamanho do prazer da nossa aventura, em trilhar a história. Superamos essas pequenas corredeiras, existem outras corredeiras no Rio das Garças, mas nós iremos parar nessa por aqui. Valeu muito a pena trilhar a história do dia de hoje. Caliço com a gente acompanhando através do seu conhecimento de turismólogo, e a gente passando um pouco de informações pra vocês sobre a história da Amazônia, a história de Rondônia. Espero que todos vocês tenham gostado do Triângulo da História de hoje. No próximo programa, mais história e aventura pra todos vocês. Valeu! Rio Verde Pesca e Náutica. Produtos de qualidade para momentos especiais.